Olá e bem-vindos a todos! Em 30 anos, os Simpsons fizeram piadas, muitas vezes muito loucas, e a maioria delas, se pensarmos bem, se tornam proféticas. A equipe de cartunista de Matt Grumlin provaram ser boas em prever o futuro, desde máquinas de votação manipuladas, o colapso econômico da Grécia, a compra da 21st Century Fox pela Disney e até o coronavírus. Os Simpsons são verdadeiros psíquicos, você duvida disso? Depois fique conosco até o final para saber quantas vezes os Simpsons previam o futuro. Em 2015, se você se lembra, as coisas não estavam muito boas para a Grécia e muitos pensavam que o país logo estaria fora da zona do euro. A crise financeira estava causando estresse considerável naquela época e, surpreendentemente, os Simpsons haviam previsto tudo com dois anos de antecedência. Sim, isto não foi surpreendente para aqueles que assistiram ao episódio 10 da temporada 23 dos Simpsons politicamente ineptos. Nesse episódio, transmitido pela primeira vez em janeiro de 2013, Homer Simpson apareceu em uma TV de Fox News. No banner de notícias que percorre a parte inferior da tela, podemos ler que a Europa coloca a Grécia à venda no eBay. Esta afirmação é tão engraçada quanto surpreendente, especialmente porque já estávamos falando sobre Grexit na época. Temos que acreditar que os Simpsons estavam certos sobre isso. Afinal, a crise financeira grega não podia escapar da visão de seu oráculo. Em 2003, o famoso mágico nascido na Alemanha, Roy Horn, viveu um evento totalmente chocante. Durante seu show em Las Vegas, Estados Unidos, Roy foi atacado por seu próprio tigre. Após essa desgraça, Siegfried, a dupla do outro membro, subiu ao palco alguns momentos depois para cancelar o final do espetáculo. Desde então, Roy nunca mais pôde voltar ao palco e teve que assinar o final de sua carreira. Entretanto, este trágico evento era conhecido muito antes de acontecer, pelo menos pelos fãs dos Simpsons. A razão? Bem, o desenho animado teve, em 1993, 10 anos antes, o décimo episódio da temporada 5 em que podemos ver dois visivelmente treinadores de tigres alemães, Gunther e Ernst, sendo atacados por um tigre no meio do espetáculo. Depois disso, o desempenho chegou ao fim abrupto. Surpreendente, não é? Além disso, em ambas as situações eram tigres brancos. Não podemos negar que as semelhanças são marcantes. Em 2013, um escândalo irrompeu na Europa quando foi descoberto o DNA equino em vários produtos findos, alegadamente contendo carne bovina, como lasanha ou espaguete. Depois disso, o fornecedor espangueiro foi forçado a se retirar do mercado. Este evento deu a volta ao mundo. Algum tempo depois, um episódio dos Simpsons foi compartilhado por milhares de internautas. E com razão, nesta sequência, vemos a Doris, a garota da cantina da escola de Springfield, usando o mesmo método de engano. Nós a vemos preparando uma refeição e espetando, sem ninguém saber, em uma lata de metal contendo pedaços de carne de cavalo, quando ela deveria estar servindo carne. Mas será que Matt Groening, o criador da série, queria fazer um estridente retorno ao escândalo que animou a Europa, dedicando-lhe um episódio especial? Não, ele não o fez. A cena, na verdade, remonta a 1994, ao episódio 19 da temporada 5. Sim, os diretores de Oi Simpsons são obviamente capazes de prever muitos eventos. No entanto, o criador do programa admite que cada vez é apenas uma coincidência. Agora é quase uma prova. A família Simpsons tem um poder de adivinhação. Pelo menos é nisso que somos levados a acreditar quando notamos certas semelhanças entre a caricatura e a realidade. E o exemplo mais marcante é, sem dúvida, o do episódio 5 da temporada 10, intitulado Quando Homer Fez Seu Filme. Podemos ver em um extrato um sinal muito particular que aparece no conjunto deste episódio. Indica que a 21st Century Fox é uma divisão da Walt Disney Company. Uma piada premonitória que se tornou realidade. Desde 20 anos após a transmissão deste episódio, a Disney comprou a maior parte dos ativos da Fox. Inacreditável, certo? Mas esta previsão assume um significado completamente diferente quando sabemos que o Simpsons está entre as franquias que a Disney obteve com sua aquisição. Antes de continuar com este vídeo, esta é a questão do dia. Na versão francesa, qual é o nome do cão do Simpsons? Será opção A, Papai Noel Pequeno? Opção B, Queda? Opção C, Bidule? Escreva a resposta correta nos comentários e veremos no final do vídeo se você estava certo. Em um episódio de Os Simpsons, transmitindo em 2008, podemos ver o pai da família mais preguiçosa da América tentando cumprir seu dever como cidadão, votando em uma máquina. Mas isso foi sem uma máquina de votação teimosa. Enquanto ele pressionava o botão Barack Obama com seu grande dedo amarelo, a máquina lhe dizia que ele acabava de dar seu voto ao candidato republicano John McCain. Isto é um pesadelo para qualquer cidadão. Não é de se admirar que em 2012 isto tenha acontecido na realidade. Na verdade, uma máquina de votação na Pensilvânia se aposentou quando as pessoas perceberam que todos os votos para o Barack Obama foram mudados para o Mitt Romney. Coincidência? Não, de forma alguma. Na verdade, o criador dos Simpsons provavelmente queria expor as falhas nas máquinas de votação. Entretanto, as duas situações são surpreendentemente semelhantes. Você não precisa ser Edward Snowden para descobrir o gosto das agências governamentais por ouvir as conversas particulares dos cidadãos do mundo inteiro. Na verdade, no filme Simpsons, de 2007, você já podia ver Lisa alertando sua mãe que a conversa poderia estar sendo ouvida pelo governo. Mas sua mãe não acreditou em nada nela. Foi quando você pôde ver uma cena em que a NSA, uma agência governamental, estava presente. Lá dentro, estavam milhares de funcionários sentados em escritórios, espionando cada conversa telefônica no país. Isto é surpreendente, porque em 2013, essa história de escutas telefônicas causou um escândalo mundial, depois que a Snowden revelou vários detalhes de vários programas de vigilância em massa. Foi o maior vazamento da história americana. Entretanto, muito antes das revelações por computador, os Simpsons haviam adivinhado com antecedência e precisão a existência desses programas. É inegável. Este caso é absolutamente incrível. Os escândalos de corrupção que abalaram alguns dos membros influentes da FIFA em 2015 não tinham passado despercebidos pelos criadores da família Simpson. Matt Groening e seu bando de homens alegres até anteciparam o golpe. De fato, no 16º episódio da temporada 25, intitulado Você Não Precisa Viver Como Árbitro, ou em francês, Dupas L'Arbiter, Homer foi recrutado pela famosa organização para ser árbitro na Copa do Mundo de 2014. Para isso, a família recebeu o vice-presidente da Federação Internacional de Futebol em sua sala de estar. Mas esta entrevista será interrompida porque o homem é preso pela polícia por Homer. Você vai resistir à tentação de cumprir sua missão. Alguns meses depois deste episódio transmitido, este evento aconteceu na vida real. Assim, vários altos funcionários da FIFA foram presos por suspeita de corrupção, principalmente em conexão com as condições de atribuição de várias Copas do Mundo, assim como contratos de marketing. Incrível coincidência, não é? Além disso, por ocasião do mesmo episódio, a série também havia previsto a vitória da Alemanha na final. O coronavírus está se espalhando cada vez mais pelo mundo, e 4 bilhões de pessoas estão atualmente confinadas às suas casas para evitar maior contaminação. Os padrões das estações de televisão e rádio estão sendo ultrapassados por centenas de pessoas preocupadas que se perguntam se, entre outras coisas, se o último pacote da China poderia dar-lhes o terrível bônus. Quem poderia ter previsto isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Embora... espere. Os fãs dos Simpsons nos dizem que, mais uma vez, o lendário desenho animado previu tudo. Na verdade, no episódio 21 da quarta temporada, lançado em 1993, vemos um trabalhador japonês dizendo a seu colega de trabalho que está gripado e que seu supervisor não deve saber. Depois ele tosse em uma caixa de papelão destinada ao Homer Simpson. Ao chegar em Springfield, a cidade onde acontece a história de Simpsons, o pacote é recebido por Homer, mas quando foi aberto, um vírus o infectou. E isso não é tudo, já que o principal Skinner, junto com Patty e Selma, também receberam pacotes semelhantes e todos foram infectados. Eventualmente, a misteriosa doença infectará a cidade inteira. E você pode até ver que todas as ruas de Springfield foram desertas. Portanto, como você pode ter notado, este episódio é estranhamente semelhante ao que está acontecendo no mundo de hoje, especialmente porque muitas pessoas hoje estão preocupadas e não encomendam mais da AliExpress ou desejam apanhar o vírus quando recebem o pacote. Portanto, esta sequência, transmitida 27 anos antes, é realmente incrível. O único detalhe que é diferente da vida real é que o vírus não veio do Japão, mas da China, como é o caso dos Simpsons. Entretanto, apesar deste detalhe, é inegável que a família Simpsons demonstrou nesse episódio, mais uma vez, que tem um talento inexplicável para prever o futuro. Os Simpsons têm a reputação de ter seus narizes no ar depois de terem conseguido prever o futuro várias vezes, e parece que eles também previram a chegada de Greta Thunberg. Na verdade, quando esta jovem ativista fez seu discurso na ONU, várias pessoas começaram a comparar seu tom com o de Lisa, e não podem ser censuradas. Alguns vão até mais longe e dizem que Greta é a verdadeira versão de Lisa. E isso não é exagero. A prova? Bem, no episódio 17 da temporada 20, que foi ao ar em 2009, Lisa também fez um discurso inflamado sobre o aquecimento global. E essa não é a única semelhança entre o ativista sueco e o caráter do espetáculo. Como Greta, Lisa é muito jovem, sensível, inteligente, incorruptível, vegetariana e uma ativista. Ambos vivem rodeados por homens adultos que não os entendem, e isso as deixa furiosas. Além disso, ambas apoiam muitas causas e são muito ativas na defesa do meio ambiente. Além disso, no episódio Lisa vai para Washington, a irmã de Bart foi a capital da política americana para se opor a um congressista depois de saber que Springfield Woods ia ser arrasada. É verdade que as semelhanças entre as meninas são preocupantes. Agora, é a sua vez de nos dizer em comentários qual dessas previsões mais o surpreendeu. Além disso, na versão francesa, o nome do cão dos Simpsons é Pequeno Santa Claus. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta certa.